Cartada, mas o Desportivo Brasil já começa a dar sua resposta também No passe que vem por baixo, a chance é boa, batida direto pro gol GOOOOOOOL É... Tocatanduva Gustavo Henrique Equilibrado, um bom jogo de futebol Olha só a chance do gol, pode pintar a batida GOOOOOOOL Gabriel Amaral tentou brigar por ela, por ali o Marcelinho Tá viva ainda, Chumbinho Achou do outro lado a marcação Chumbinho recebeu, perna canhota Um passe pra dentro da grande área GOOOOOOOL Muito da grande área, olha só o cruzamento do Gabriel Deu um tapo na mão no Kaique Pra correr pro abraço GOOOOOOOL Zé Andrade, bola com Anderson Brito GOOOOOOOL Cobranço, bateu os Miller Cruzamento pra área GOOOOOOOL 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 G democrat jak GOOOOOOOL GOOOOOOOL GOOOOOOOL